Música Depois de consulta pública, o Ministério da Saúde vai liberar até 12 milhões de reais para o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O dinheiro é para ser investido na compra de equipamentos, secadoras e estufas. Os fitoterápicos são medicamentos que têm como princípio ativo drogas vegetais, popularmente conhecidas como plantas medicinais. Hoje, são mais de 60 plantas reconhecidas pela Anvisa. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música O guaco é uma planta medicinal. Música Entre outras indicações, é usado no tratamento de tosse e bronquite. Música O guaco hoje é uma planta bem conhecida e liberada pela Anvisa. E o guaco tem uma substância denominada cumarina, que é uma substância broncodilatadora, que atua na espectoração. Ele é um broncodilatador e ajuda a jogar a secreção para fora. Por isso, ele é muito usado para ajudar no tratamento das pneumonias, dos bronquites, tosse, né? Então, ele é muito procurado. Então, essa substância que é encontrada no guaco tem um efeito muito satisfatório. Então, o pessoal procura muito nessa época seca, por causa das complicações do tempo seco. Música Também são produzidos medicamentos fitoteráficos de outras plantas, como o confrei, indicado para casos de hematomas, contusões e usado como cicatrizante. Música A Maria Milagrosa, que produz uma pomada usada como anti-inflamatório para dores musculares e tendões. Música A espinheira santa, que é usada como antiácido para proteger o estômago. No Hospital de Planaltina, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, funciona um local que é referência em fitoterápicos. Música Neste ano, foram realizados mais de 7.200 atendimentos. Para receber os medicamentos, é preciso apresentar a receita médica. Música Aqui na estufa, ficam as mudas de mais de 40 espécies de plantas medicinais. 11 delas podem ser manipuladas em laboratório e processadas como medicamentos fitoterápicos. A população que procura o centro também pode levar mudas como esta para plantar em casa. De janeiro até junho, nós temos mais ou menos 7.253 atendimentos feitos, né? Entre a educação para a saúde, porque além de você dar o medicamento fitoterápico, que você dá de graça e mediante uma receita médica, você também ensina o paciente como se deve tomar isso, como se deve ingerir, como se deve fazer o chá, como se deve fazer o xarope. Música O maior, qual é a instrução que o paciente tem que ter? Vá até o pronto-socorro ou até o centro de saúde ou nos PSF, procure um médico. Os médicos lá, eles têm esse conhecimento já do que se faz aqui. Ele tem um memento lá que diz para ele para que serve aquilo. E também ele tem algum conhecimento. Então, a partir daí, ele vai interpretar o que o paciente precisa, manda o paciente para cá com a receita e aqui a gente distribui o medicamento para ele e leva para casa totalmente de graça. Música Selma usou os medicamentos fitoterápicos porque tinha labirintite e sinusite. E os benefícios foi que, assim, é um tratamento não é tão agressivo à saúde, né? E que funciona, porque graças a Deus com meus filhos as crises de bronquite, né? Passaram e hoje em dia estão saudáveis. Como é que foi que a senhora descobriu esse lugar? Seu filho tinha crises de bronquites, eram muito fortes e aí o hospital te encaminhou para cá? É, os médicos do pronto-socorro, porque sempre que dava crise forte, eu levava para o pronto-socorro, né? Aí eles medicavam e aí teve alguns médicos que me aconselharam a vir para cá para fazer um tratamento preventivo, né? Porque aqui fazem tratamento preventivo, para evitar essas crises fortes, para não estar tomando medicação tão agressiva à saúde. Desde 2008, existe o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E neste ano, o Ministério da Saúde vai destinar 12 milhões de reais ao programa. O Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos visa incentivar a cadeia produtiva, desde a planta até o medicamento. E que, na tradicionalidade de uso pela população brasileira, nós temos diversas plantas que são utilizadas. Algumas ainda precisam ser mais conhecidas do ponto de vista científico. O programa também valoriza e incentiva esses estudos. E o edital que está em curso é um edital que busca receber, então, dos municípios ou dos estados, propostas de arranjos produtivos locais que valorizem esta cadeia produtiva, para que a gente possa, inclusive, conhecer esses arranjos, conhecer essas propostas e fomentar, por meio de financiamento do programa, o desenvolvimento desses arranjos produtivos. Legenda Adriana Zanotto